Saber não ter ilusões é absolutamente necessário para se poder ter sonhos. Saber não ter ilusões é absolutamente necessário para se poder ter sonhos. Saber não ter ilusões é absolutamente necessário para se poder ter sonhos. Será tão ruim colocar os pés no chão, será tão ruim acabar com essa ilusão. Jamais trocaria minha vida pela tua ficção, não tem brilho, não tem luz, só tem escuridão. A impressão que eu tenho é que destrui a fantasia, acabar matando você de agonia. Holofotes, flashes que não iluminam, só te contaminam. Tuas viagens, crenças que nunca acabam, nunca terminam. Depressão, remédio, drogas, o buraco, o vazio, continua assim. Sua vida por um fio, sua vida por um fio, sua vida por um fio. O que eles imaginam eu não sei, mas a verdade é o que eu tô falando que eu já te falei. Preferia catar lata, viver de uma futilidade tão barata. Ser forte, mas não rude, tentar sorte. Gentileza sem franqueza, tantos atos. Sem nobreza, medo de ser o que é, medo de se enfrentar. Preciso ficar longe de você porque preciso respirar. Sete dias com você e eu já tô querendo. Eu juro que eu já tô querendo. Eu sou humilde, mas sem timidez. Não me julgue. Agora chegou a sua vez. Não sou arrogante, mas tenho orgulho. Então não me chame pra fumar o teu bagulho. Cadê o espelho? Olha pra ele e diga o que você enxerga. Será tão ruim colocar os pés no chão? Será tão ruim acabar com essa ilusão? Jamais trocaria a minha vida pela tua ficção. Não tem brilho, não tem luz. Só vejo escuridão. Só vejo escuridão. Só vejo escuridão. Fama, dinheiro. Ah, que preguiça que me dá. Eu já vou te explicar em torno de onde o teu mundo gira. Vê se aguenta bem firme até o fim. Vê se não pira. É, viates, festas, jantares. Pessoas importantes, contatos. Mulheres, vampiras querendo o meu sangue. Business. Poder, interesses. Jogos neuróticos, tóxicos. Limousines, aviões, jatinhos. Pessoas gritando. Pessoas que não querem envelhecer. Pessoas que não querem enxergar. Só querem um jeito de fazer a grana do banco e aumentar. Sedução, luxúria. Tentação, competição. Disputa, inveja. Sai fora. Deu minha hora. Tô saindo dessa bolha. Tô indo embora. Cadê o espelho? Olha pra ele. Digo que você enxerga. Será tão ruim colocar os pés no chão? Será tão ruim acabar com essa ilusão? Jamais trocaria minha vida pela tua ficção. Não tem brilho, não tem luz. Só vê escuridão. Só vê escuridão. Só vê escuridão. A impressão que eu tenho é que destruir a fantasia vai acabar matando você de agonia. Saber não ter ilusões é absolutamente necessário pra se poder ter sonhos. Saber não ter ilusões é absolutamente necessário pra se poder ter sonhos. Saber não ter ilusões é absolutamente necessário pra se poder ter sonhos. Amém. 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 Saber não ter ilusões é absolutamente necessário pra se poder ter sonhos. Amém.